Oi, Gules, tudo bem? Tudo bem, Gules? Hoje minha mamãezinha ficou em casa pra cuidar do leãozinho. É. E aí a gente vai fazer fotinho hoje. Eu vou tomar um banhinho, ficar bem celosinho. Tá bom, Gules? Olha como eu tô bonito. Ele tô bonitão. Eu tô bem bonitão. É. E o chãozinhozinho é muito fofinho. Que é bom, Gules? O feijãozinho tá fechando muitas fotos hoje, tá? Então tá bom. Vou almoçar agora. Olha que delícia essa comida. Arroz, feijão, batata, frango. Faltou o queijo derretido. Acho que eu vou botar um queijinho pra derreter aqui. Gente, adoro comida com queijo. Eu vi que uma das minhas seguidoras comentou que nunca tinha comido comida com queijo e agora viciou. Toda comida que ela vai esquentar, ela coloca um queijinho em cima. Apesar do queijo tá caro, né? Nossa, tá caro. Mas é tão bom. O leãozinho tá aqui, ó. Papai. Já almoçou. Minha sogra já almoçou também. Vocês perguntaram, né? Se a gente não senta em família assim pra comer, é que aqui é bem pequenininho. Não tem aquelas mesas grandes, ó. Pode ver. É uma bancadinha. E aí não tem como todo mundo sentar aqui. Então a gente se reveza. Às vezes dá pra sentar dois. Mas... A gente não dá importância pra isso porque o apartamento é pequenininho mesmo, né? Então é mais fácil de limpar, mais fácil de organizar ele sendo limpinho. É, pequenininho. Golias, eu vou tomar um banhinho agora, tá bom? A mamãezinha vai lavar eu. Fica bem celosinho. Eu botei um shampoozinho na minha cabeça aqui que a médica mandou porque tinha umas casquinhas na minha cabeça. Bem aqui, ó. E aí ela me deu um remedinho. E tem que deixar o remedinho agindo uns minutinhos antes. Vou tomar banho aqui, ó. Tá bom, Golias? Depois de tomar banho, eu vou tomar mamazinho e vou ficar bem arrumadinho pra mim tirar foto e vocês vão acompanhar. Lá no meu canal, tá, Golias? As minhas fotos. Vai lá. É leão o orá que é oficial. É, eu tenho um canal, Goliasão. Eu tô aprendendo ser youtuber, tá? Então tá bom. Tomei banho, Golias. Agora eu vou botar uma roupa bem bonita, tá bom? Então tá bom. Deu, Golias. E até o ponto. Tô bem bonito. Tô bem bonito, vestido. Agora eu tô com fome. Vou tomar meu mamazinho, tá? Eu tô já vestido ponto pra pachear, Golias. Ponto pra pachear. É. E a setorna tá aqui. Né, setorinha? Né, setorinha? Aqui, né? Aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu acordei agora. A setorna fuou bastante e me acordou. E ela comeu meu bico. Não pode, setorna. Não pode comer o bico do neném. Comeu. Agora minha mãe vai ter que comprar outro bico pra mim. Oito. Porque esse aqui tá todo comigo. Tá bom, meu Deus? Então tá bom. Agora a gente vai lá tirar foto, tá? Chegamos aqui na Amago Fotografia. Olha só que legal. Vozinha tá com o nenê. Tô com o bercinho aqui. Vou pegar a bolsa pra gente entrar. Chegamos aqui na Amago Fotografia. Essa é a Ana da... Oi, Ana. Maurício. Oi, gente. Vamos fotografar hoje. Vamos tirar foto. Tô tão grandão, titia. Tô tão grandão. Né, titia? Tô quente. Eles tem um ponto, gurias. Olha o meu look. Quase que não coube em mim, porque eu tô muito gordinho. Mas deu certo, tá, gurias? É pura gostosura. É pura gostosura, tá bom, gurias? É pura gostosura. Agora vamos para as fotos, antes que eu fique babo. Nós demos uma pausa, porque o Leonzinho ficou brabo. Não quis fazer foto. Estranhou. Vocês podem acompanhar no canal dele. Leon Muraki Oficial. O ensaio de fotos de hoje. Vamos ver se ele tira um sonhinho. Daí quando ele acordar, a gente tenta de novo. Só que eu tava tomando um cafezinho ali e falou que é maravilhoso o café. Amago fotografia. Você pode entrar no Instagram deles lá. Agarradinho, ó. Agora ele tá entendendo, né? Tá inteligente, moço. Já sei quem é quem. Não era minha mamãe, não era minha vovó. E eu xolei, gurias. Eu xolei. Você pode ver o meu xolinho lá no meu canal, tá bom? Agora eu vou dormir um pouquinho. Hum, que delícia. Vou comer um pãozinho de queijo. Tem pãozinho de queijo, pastelzinho. E vou tomar um cafezinho. Só que eu tomo com açúcar. Estamos indo pra casa. Tô aqui com o bercinho, as bolsas. E a minha sogra tá com o leãozinho. Vamos voltar pra casa. Você pode assistir no canal do leão. Leão, o hurac oficial. O que aconteceu nessa tarde. O suposto ensaio de fotos. Confere tudo lá. Vamos pra casa. Chegamos em casa agora. Seis e meia. Tá aqui conversando com a vovó. Tá conversando. Conversando com a vovó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que susto. Ai, que susto, vovó. Ele foi se jogando. Ele não ia cair. Não. Olha essa toninha. Lávia a mãozinha dele. Agora eu vou lá no mercado. Porque eu quase não tenho tempo durante o dia, né? Agora seis e meia. Aproveitar. Cheguei mais cedo hoje. Já que a gente foi lá fazer as fotos do leão. Aí eu remarquei pra semana que vem. É, pra fazer outras fotinhos dele. Vocês vão ver lá no canal dele. Como é que foi o nosso ensaio de fotos hoje. E aí, amanhã eu posto o vídeo do mercado. Que eu sei que vocês adoram. Vídeo supermercado, né? Eu vou fazer as compras do mês. E vocês vão acompanhar. Tá bom, guliancho? Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Olha quem entra dando isso agora. Quem entra dando isso agora. E aí, tá bom? Eu vou dar um beijo em você. Um beijo. Um beijo. Olha só. Tchau, tchau, guliancho. Um beijo. Tchau, tchau. Me chegue. Me chegue no meu canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Chegue eu. Tchau.